Na saída do laboratório em Aparecida de Goiânia, Juciara não segurou a emoção. Com o bebê nos braços, ela chorou e foi direto para o carro sem falar com a imprensa. Nessas imagens, ela aparece segurando o bebê na hora da coleta do exame. Foram quatro amostras do material genético colhidas. É aquele exame que é feito por meio de um cotonete, tem uma escovinha na ponta e fica roçando ali na bochecha da criança durante um minuto. Viviane e o bebê que foi entregue a ela no hospital também foram até o laboratório. A mulher saiu acompanhada do marido também sem dar entrevista. Segundo o advogado dela, a família está vivendo um pesadelo. Tanto a Viviane quanto o esposo estão profundamente abalados. Eles estão conseguindo trabalhar, estão já, essa semana para eles foi uma semana de provação. O laboratório vai realizar dois tipos de exames. O DNA linear, que vai comprovar se as mulheres são mães biológicas ou não dos bebês que elas levaram para casa. E o DNA cruzado, que vai mostrar se o bebê de uma é filho biológico ou não da outra. O prazo para que esses exames fiquem prontos é de até 10 dias. Depois disso, o próprio laboratório vai entregar o resultado diretamente para a polícia civil, que continua investigando o caso. O caso está sendo investigado como crime de não identificação correta dos bebês, como está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Os bebês nasceram no dia 29 de dezembro do ano passado. E foi uma funcionária do Hospital São Silvestre que notou que os bebês haviam sido entregues para mães diferentes. Na época, foi realizado um primeiro exame de DNA. Mas o resultado de Jussiara deu inconclusivo. O da outra mãe, a Viviane, deu negativo. Ou seja, o menino que ela está cuidando há um mês não é o filho biológico dela. Após a reunião entre a polícia civil, a defesa do hospital e as famílias, ficou decidido a realização de novos exames de DNA. Agora, as duas famílias precisam esperar pelo resultado. Eles não gostariam de, nessa data, que está completando 30 dias de nascimento das crianças, eles não gostariam de estar passando por isso. Mas, infelizmente, tiveram que enfrentar essa situação aqui para tentar esclarecer esse caso. O meu cliente também fez um teste particular. Então, vai ser mais uma contraprova para deixar de limitar todas as dúvidas.